Quer ver outra? E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Eu prometo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Cheio de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero Eu prometo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Cheio de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Não esquecer ou deixe você me lembrar Não sei se era pra esquecer ou me lembrar Me fico ou me lembrar Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Eu prometo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Cheio de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero Eu prometo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Eu prometo ser muito gostoso Trazendo o seu corpo só pra mim Eu prometo ser muito gostoso 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 Eu prometo ser muito gostoso